Conquista e as coisas aqui em Conquista andam bem, andam bem uma conversa, andam bem uma conversa, a realidade tá aí ó, o povo não tá mentindo não, as aulas, nem começou ainda o ano letivo, os alunos e professores já estão prejudicados, e o prefeito aí viu Conquistense, Ezem Gusmão, estava na capital baiana dizendo que tá tudo sob controle na cidade de Vitória da Conquista, deve ser outra Conquista. Tá aí meu povo ó, o jornal daqui não passa não, mas o jornal de fora fala a verdade.